Tudo o que eu queria era um dia a mais Percorrendo na vasta vida que não volta mais Depois do enterro silício a se hospedou E simultaneamente tudo em mim perdeu o vigor Passo claro, assente o vago de um clarão E consequências que eu perdi totalmente a noção Estou com medo, estou gelado Não estou sentindo, há muita coisa a falir Há muito tempo eu pensava em morrer Pra esquecer a vida como fé eu quis perder O meu valor da essência onde eu resguardar Em meu querido gesto do amor desta vida Estou com medo, estou gelado Não estou sentindo, há muita coisa a falir Não estou sentindo, há muita coisa a falir E como um grito me renova No medo das minhas preces Ao leito da sorte ao cava Nascerá dentro de mim A luz passará entre a escuridão do meu viver E nem a morte alcançar E nem a morte alcançará Quando assim me arrebatar Estou com medo, estou gelado Não estou sentindo, há muita coisa a falir Estou com medo, estou gelado Não estou sentindo, há muita coisa a falir Eu venço o medo, eu venço a cura Eu estou sentindo, há muita coisa a falir Eu venço o medo, eu tenho a cura Eu estou sentindo, há muita coisa a falir Eu estou sentindo, há muita coisa a falir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL